Eu agradeço a organização por ter me convidado. Na realidade, quem deveria falar desse tema, que é uma pessoa altamente especializada nisso, é o doutor Fernando Fornari, que é da Universidade, que é do Rio Grande do Sul, passo fundo, e ele não pôde vir por questões familiares, e eu vou tentar substituir, porque ele é um grande especialista nessa área de reserva funcional do ESUFO. Eu vou falar alguma coisa a respeito da reserva pristáltica esofágica. É um fato novo, que tem trazido alguns resultados interessantes na avaliação da motilidade do esôfago dos pacientes. Nós temos aqui representado um esôfago com os receptores colinérgicos, que são excitatórios, os receptores não colinérgicos são inibitórios. No esôfago, na parte de musculatura lisa, na musculatura estriada não, mas na musculatura lisa, tem neurônios que são inibidores e neurônios que são estimuladores. E os neurônios inibidores vão crescendo em quantidade à medida que se desce no esôfago, e os neurônios estimuladores, de contração, eles vão diminuindo. Isso que dá o caráter peristáltico na motilidade do esôfago. Porque quando se deglute, o estímulo desce pelo esôfago, é um estímulo inibitório, e o estímulo excitatório, ele é mais tardio, e ele vai descendo pelo esôfago até a transição esôfago-gástrica. Aqui está um exemplo disso, quando se deglute, existe uma inibição em todo o corpo do esôfago. Essa inibição, como não tem excitatório importante no esfínculo interferido do esôfago, imediatamente o esfínculo interferido do esôfago relaxa. Imediatamente o esfínculo interferido do esôfago relaxa. E o relaxamento é completo no esôfago, e depois disso vem a contração, que tem o seu caráter peristáltico. E quanto mais inibição tardia, mais tardio é o estímulo chegar e provocar a contração. Quando se coloca um balão no esôfago, está aqui representado, estimula o esôfago, o esôfago relaxa. Quando interrompe essa estimulação, quer dizer, desinsufla o balão, aparece a contração peristáltica. Entretanto, o esfínculo interferido do esôfago fica sempre relaxado. Então foi testado esse estímulo, sempre foi testado estímulo no esôfago, desde o teste de Bernstein, e algumas drogas, algumas coisas. Esse teste foi feito justamente para testar essa possibilidade, esse equilíbrio entre inibição e excitação. E o que acontece no esôfago, é isso que nós estamos vendo aqui. Tem várias deglutições que o paciente realiza. Então, na contração no esôfago, a musculatura estriada, ela contrai sempre. No esfínculo inferior do esôfago, ele abre sempre, porque a musculatura estriada também, estímulo ou resposta, estímulo ou resposta. Obrigado. É estímulo ou resposta. E no corpo do esôfago, aí que tem o plexo mientérico, então acontece o que aparece aqui. Quer dizer, várias deglutições, o esôfago fica inibido, não contrai, e depois que interrompe as deglutições, aí aparece uma contração peristáltica. O esfínculo inferior do esôfago, ele fica sempre relaxado, porque tudo aqui é inibitório, esse aqui é inibitório também. Ele só vai contrair na hora que chegar essa contração peristáltica aqui. Então, isso é um fenômeno fisiológico. Então, nós fazemos um vira-vira, o esôfago para, não fica contraindo cada gole que você dá, porque vem o próximo e aí provocaria engasgo, refluxo, regurgitação e mal-estar. Aqui está o que acontece na inovação do esôfago. A inovação do esôfago tem excitatória e inibitória, um estímulo de baixa frequência, principalmente um estímulo mais sensitivo, vai no núcleo do trato solitário e provoca principalmente uma inibição, que o mediador é o óxido nítrico. e isso acontece na inibição de deglutição e no relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago, que é o mecanismo mais importante de refluxo gastroesofágico. Então, predomina a inibição. Aqui, quando tem um estímulo de alta frequência, deglutição, por exemplo, estimula os dois e os dois entram naquele equilíbrio e provoca peristalse. Então, aqui está o primeiro, um dos trabalhos, eu não posso dizer com certeza que seja o primeiro, mas o primeiro de Fornari e um grupo de pessoas que envolveu, desde pesquisadores da Bélgica a pesquisadores da Itália. Então, aqui está uma deglutição, então, quando é feito uma manometria de esôfago, você faz dez deglutições de líquido, essa daqui está representada uma deglutição, que é isolada, você vai ser repetida com 30 segundos ou 20 segundos depois, e tem aqui a contração peristáltica e o relaxamento do esfíncter inferior de esôfago. Isso é uma condição normal. Uma pessoa normal tem esse tipo de comportamento. Na hora que engole, ele inibe e a contração peristáltica vai descendo aqui e o esfíncter fica sempre relaxado. Quando se faz várias deglutições, no momento em que se faz essas deglutições, inibe-a. Inibe, a segunda inibe, a terceira inibe, e todos inibem. Quantas foram feitas, quantas foram inibidas. Quando para de deglutir, aí tem uma contração peristáltica. O esfíncter fica sempre aberto. Enquanto estiver deglutindo, o esfíncter está sempre relaxado. E o mais importante a considerar aqui nessa situação, que foi uma coisa que chamou a atenção, é que essa contração, em termos de intensidade, na amplitude da contração, é maior do que essa. Essa contração aqui, em termos de amplitude, em termos de intensidade, é maior do que essa. Essa aqui é chamada reserva contrátil. Reserva contrátil por quê? Porque quando se faz várias inibições, quando termina de deglutir, vem uma contração que é mais intensa do que em uma deglutição simples de 5 ml de água. Então, esse aumento aqui é o que é chamado de reserva peristáltica. A pessoa tem capacidade de aumentar a sua contração peristáltica quando ela faz essa manobra. Então, aquela contração na deglutição simples de água não é o máximo que a pessoa pode atingir. Ela pode atingir o máximo. Ela tem a capacidade para ser mais contrair, mais forte do que aquela vez. Então, aqui estão os problemas que são observados. Aqui, uma deglutição simples, uma contração peristáltica, relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Faz 5 deglutições, interrompeu e não aconteceu quase nada no esôfago. Uma pequena contração aqui, que é menor do que essa, o esfíncter relaxa. Então, isso é um comportamento de quem não tem reserva peristáltica. Ao passo que aqui é diferente. O paciente tem a contração, uma deglutição simples, faz várias deglutições e ele tem a reserva peristáltica. Mas o que ele tem aqui é um problema na inibição. Não inibiu a contração, porque teve contração ainda durante as 5 deglutições rápidas, aqui cada 2, 3 segundos, ou 3, 4 segundos, não inibiu. Teve uma contração aqui. Ele tem reserva peristáltica, está aqui, que é maior que essa, mas também, mas ele perdeu a inibição. Aqui, outro tipo, outro comportamento. O paciente deglute, uma motilidade esôfago ineficaz, deglute e não contrai nada. Aqui, o paciente deglutiu várias vezes e também não contraiu nada depois que ele parou de deglutir. Motilidade esôfago ineficaz. E esse paciente aqui, também não contrai nada quando deglute, deglute várias vezes, deglute várias vezes e tem uma contração peristáltica depois das deglutições rápidas. Então, esse, segundo os autores, isso é discutível, esse paciente tem motilidade esôfago ineficaz. Esse aqui não tem motilidade esôfago ineficaz. Você veja que, acredito que a maioria aqui, chamaria isso, sem esse estímulo, uma motilidade esôfago ineficaz. Não contraiu direito, não contraiu. Mas, quando fez esse manobra aqui, esse teste de estimulação, ele contraiu. Ele tem reserva peristáltica. Por que que chamam, dizem que esse paciente não tem uma motilidade esôfago ineficaz? Porque você é capaz de tratar isso. Ou com procinético, drogas colinérgicas. Não sei se existe no mercado uma droga colinérgica, porque isso teria muito efeito colateral. Mas um procinético pode ser que melhore esse doente. Esse aqui não adianta nada. Ele não contrai. Isso pode ser consequência de nervo, perda de nervo, ou pode ser consequência de musculatura. Uma musculatura comprometida. Então, não é opinião minha, é opinião só de alguns autores, que esse paciente aqui não pode ser chamado de motilidade esôfago ineficaz, ao passo que esse sim. Porque embora ele seja assim, ele tem reserva contrato. Aqui passando para o método mais moderno, aquele trabalho do Fonari, de 2009. Agora nós estamos passando para motilidade avaliada pela manometria de alta resolução. Então aqui estão todas as deglutições. Quando o T rompe, tem uma contração, o esfíncter estava, tinha diminuído a pressão, e a pressão volta a subir. E aqui, várias deglutições, e depois que interrompeu, não contraiam nada. Isso aqui não é nada também. Isso aqui não quer dizer que não tem inibição, porque isso não é uma contração. Mas também você veja que não aconteceu nada. Então esse paciente aqui não tem reserva contrato. Então aí que se começa agora, já, isso aqui já é 2016, mas tem trabalho também de 2013, a saber, bom, e daí? O que representa isso? Várias vezes contrai, não contrai, inibe, não inibe. Mas em relação à reserva peristáltica. Então esses pacientes aqui são pessoas que têm sintomas de refluxo gastroesofágico, fez endoscopia, endoscopia deu normal. Quer dizer, se tiver a doença do refluxo, é uma não erosiva, é nerd. Doença não erosiva, se for refluxo. Aí faz a pH-metria. Então tem um paciente aqui, contraiu bem com a deglutição, esse aqui contraiu bem com a deglutição, o DCI, que é a integral da contração distal, que substitui, pelo menos, substitui a amplitude da contração, aqui deu 1.535, aqui deu 1.722, que são DCIs compatíveis. Então, boa. A mesma situação. Aí quando foi feito o teste várias vezes, esse aqui não tem reserva peristáltica, o DCI deu muito baixo, 216, e o outro aqui teve contração, depois das deglutições múltiplas, com DCI de 3.182, maior do que esse aqui. Esse paciente aqui tem uma... tem a pH-metria associada à impedância, anormal, ele tem excesso de refluxo. Esse paciente aqui tem resultado normal na pH-metria. Então, é paciente que tem sintomas, endoscopia normal, no entanto, com esse teste aqui, foi capaz de separar, ou na grande maioria, isso não é 100% que coincide, esse paciente aqui não tem alteração da pH-metria com a impedância, que esse paciente tem. Então, indicando que essa situação aqui é associada com refluxo gastroesofágico. Aqui já um outro trabalho, de 2013, que mediu pacientes cooperados. Então, o paciente aqui, ele mediu a amplitude em um segmento um pouco distal do esôfago, um pouco abaixo, mediu outra vez, e o DCI, que é a integral da contração distal. E o que acontece? Ele tinha, nas deglutições de água, estão esses valores aqui, na deglutição rápida, aumentou de 97% para 104%, você vê, aumentou, esse e esse foram significativamente. E o aumento, na relação entre esse, a deglutição, depois das deglutições rápidas, e a deglutição de água, foi acima de um, a relação entre um e oito, dos valores. Você vê aqui, foi um e meio e um e oito. Os pacientes que foram operados, antes da operação, vocês vejam que tem as três, três medidas também, só que não houve aumento. Quer dizer, quando faz deglutição rápida, ele fica igual estava antes. E o, a relação entre esse e esse, não foi a relação da média, mas de todos os pacientes, foi menor do que um. Quer dizer, não aumentou a contração, ele não aumenta a contração, depois das deglutições rápidas. O Sintra aqui, o IRP, aqui como tem mais inibição, é menor do que esse, mas esse, como disse, não se altera com essa manobra. Então, ele dividiu esses pacientes, os controles normais, que foram 18, vou pegar só o DCI, porcentagem de pacientes com DCI, maior que um, 78% em 18. Aqueles pacientes que tiveram disfagia, logo depois da cirurgia, em 34 pacientes, 44% que tiveram DCI acima de 1. Pacientes que tem disfagia, quer dizer, teve aquela disfagia inicial, esses aqui, teve disfagia inicial, desapareceu, depois da disfagia inicial, e ela persistiu, no longo prazo. O DCI foi de, o número de pacientes que tiveram DCI, com a relação DCI, contração, foi 11%. quer dizer, esses 11% de 18%, dá dois pessoas só, de 18% a 12%. E aqueles que não tiveram disfagia, operaram, mas não tiveram disfagia, tiveram um DCI muito bem, muito bom. Então, esse resultado aqui, quer dizer, o paciente que não tem essa reserva, reserva funcional, é indicativo de que ele vai ter disfagia depois que, da operação. é um indicador de disfagia, quer dizer, não tem reserva funcional. Então, porque se diz muito assim, o paciente que tem motoridade isofrenica eficaz, no paciente com motoridade isofrenica, não é contraindicado cirurgia, porque a DC opera e o paciente está bom. Mas é contraindicado em paciente que tem reserva funcional diminuída. É contraindicado. Aqui, para terminar, um trabalho no qual a Eponina participou, o trabalho que saiu agora, no meio do ano, mas já é diferente, a deglutição de 100 ml, deglutição de 100 ml. Nesse caso, assim, tem muita inibição. O paciente com, logo depois, metade dos pacientes tiveram ausência de contração com 100 ml. E aqui, quase 40% tiveram 100 ml. É um resultado diferente, mas também é um teste de esforço diferente. Então, só queria divulgar o Congresso Brasileiro de Disfagia, que vai acontecer 5 e 7 de abril, em Ribeirão Preto, com a participação da doutora Catrônica do Canadá, que é uma grande experta em disfagia. Muito obrigado.